An-an, an-an Fê, oi, nós tá maestro porra, nós tá maestro frizzur Camelinho tá aí, Mequi tá aí, Davi tá aí Passarada ele pode, a relíquia é nós porra, a relíquia é nós frizzur De ponta a ponta, nós é o controle Hoje acordei com a ponta de tão grande De vir só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Mulher vem fuder, no PPG Mulher vem fuder, no PPG Ô cabelinho se amar, que a menina adora Ô cabelinho se amar, que a menina adora Eu vou botando, botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta O DJ Beck se amarra, e a menina adora O Davi se amarra, e a menina adora Eu vou botando, botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta O cabelinho se amar, que a menina adora O cabelinho se amar, que a menina adora Eu vou botando, botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Nós tá maestro, porra, nós tá maestro, frizzur Cabelinho tá aí, beck aí, da fita aí, passarada nem pode Hoje acordei com a vontade tão grande De vim só botando, botando em você Mulher vem foder, do PPG Mulher vem foder, do PPG O cabelinho se amarra, que a menina adora O cabelinho se amarra, que a menina adora Eu vou botando, botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta O DJ Mac se amarra, que a menina adora O Davi se amarra, que a menina adora Eu vou botando, botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando e botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta O cabeleiro se amarra e a menina adora O cabeleiro se amarra e a menina adora Eu vou botando e botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando e botando e botando Isso é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Segura filhada